Doutor João Golau, enquanto Diretor-Geral do SICAP, enquanto Coordenador Nacional para a área das dependências em Portugal, qual é a sensação que tem hoje, colocando Lisboa no centro daquilo que há de melhor em termos de investigação, de decisões políticos, de políticas públicas na área das dependências? Eu acho que nós temos condições únicas para colocar, de facto, Lisboa, Portugal, mas pronto, Lisboa como a capital mundial da reflexão científica sobre estas matérias, porque nós temos a felicidade de casar aqui duas instituições altamente prestigiadas a nível internacional, como são o Observatório Europeu, desde logo, e nós próprios, enquanto executores das políticas nacionais, como se sabe, gozam de enorme prestígio internacional. Depois, junta-se a isto ainda o fator agradabilíssimo de termos uma cidade maravilhosa para oferecer. A generalidade dos profissionais, da comunidade científica internacional, gosta muito de vir para Lisboa, é possível criar as sinergias como aconteceu desta vez, realizando, às margens da conferência, eventos relacionados com outros programas. Tivemos a conferência cumulativa dos 20 anos do Observatório nos primeiros dias desta semana. Tivemos reuniões, enfim, no âmbito da Comissão Europeia, da própria Rara, que coordenamos também às margens da conferência, e isto permitiu, de facto, ter aqui muitas pessoas que de outra forma eventualmente não viriam. Mas este formato, pelos vistos, não estamos a prejudicar ninguém, bem pelo contrário, estamos a potenciar as sinergias e, desta forma, garantir a presença, de facto, da nata mundial destas áreas. Portanto, o que posso exprimir, de facto, é muita satisfação e, além do mais, também o orgulho pela capacidade organizativa de que, mais uma vez, demos provas. É também inquestionável. Portanto, são muitos fatores aqui que casam. A nossa experiência e a dádiva dos nossos profissionais é fundamental para que uma organização desta envergadura corra da forma harmoniosa como está a acontecer. Penso que temos que prever espaços maiores, nomeadamente a antiga FIL, provavelmente, ou um espaço desta envergadura, porque há aqui algumas situações desagradáveis, condicionadas pelo limite da capacidade destas instalações. Mas, pronto, é um bom ensaio para, de facto, transformar este num evento periódico a acontecer em Lisboa, de uma forma regular. e temos já a garantia, baseada na experiência, na evidência, de que as pessoas gostam deste menos bom. Menos bom, diria que a coexistência de tantas sessões paralelas leva a uma dispersão necessariamente e há a impossibilidade das pessoas estarem de todo lado e, por essa via, já ouvi expressar várias opiniões de que deveria haver mais sessões em plenário e, eventualmente, uma paralela, mas não tantas, porque, de facto, não é possível assistir e usufruir todo este saber que aqui nos foi trazido. Está a semente lançada para continuarmos, aprendermos e continuarmos com... Completamente, eu acho que temos todas as condições para isso, para continuarmos, para... Pronto, estamos no final do primeiro dia, mas acho que vamos chegar ao fim desta conferência e dizer com toda a propriedade que foi um rotundo sucesso e isso vai fazer as pessoas desejarem voltar. E este formato da submissão dos abstracts, esta exigência científica, levou esta conferência para patamares de um nível que não é comum, em conferências, congressos, em que as pessoas apresentam por convite, as coisas acabam por não ter, na maior parte dos casos, este nível e o nível de inovação que é possível encontrar nesta conferência. Portanto, acho que sim, acho que é mesmo o pontapé de saída para muitas mais que hão de vir. Ok, muito obrigada. Obrigado.